Seguinte! A Batalha de Nengo vai começar AGORA! Eu preciso de vocês, AGORA! Comigo lá, entenderam? AGORA! Firmou! Peraí, Thelps? O que você tá fazendo aqui? Céu? Não era o Peck Mike que iriam vir aqui? Peck Ma... Cê tá de sacanagem... Desculpa, Thelps, mas eu não tenho a escolha... Não! Não! Não, PARA! NÃO! E AGORA, ANTHA! Hein? E AGORA, ANTHA! Criança a coragem? Hein? Criança a gangue? Ninguém consegue me derrotar! Ninguém consegue me derrotar! Vocês! Vocês! Eu pedi pra vocês me ajudarem! Galera, CORRE! 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 ACHEI SEU PLANO! Quem mais quer vim me derrotar? Hein? Quem mais tem coragem? Você! Você! Cadê? Hein? Vocês não eram bonzão? Vocês não iam me matar? Cadê vocês agora? Hein? Eles não acreditam que eles não tentam fazer isso... Todo mundo parado! Agora! Sai daqui! Quietinho! Quietinho! Não se mexe! Sai daqui! Sai da frente! Ai, eu vou pegar! Eles não tem chance contra mim! Eles tão louco pensando que eu vou escapar! Eles nunca vão conseguir escapar de mim! Nunca! Cadê eles? Eles devem ter ido pra cela! Eles tão tentando escapar de mim! Eles não vão conseguir escapar de mim! Nunca! O Minecraft aqui na verdade é uma extração! Não é esse caminho! É outro caminho! Não! Quer ver! Me segue! Rápido! Ah, então por isso que o senhor foi preso! Sim! Você tá de sacanagem! Ah, meu Deus do céu! Agora eu entendi tudo! Eles não vão fugir sem mim não! Eles não vão fugir sem mim não! E em algum lugar? Ai meu Deus! Você tem que sentar no meio da gente mesmo? É! Bom, o lugar como você pode ver tem o nome que eu conquistei né? Bom! Já sabe pra onde ir Guaxinim? Sempre tem um plano né? Na verdade eu não sei pra onde ir não! O JV o plano é só até a jangada! Verdade! Parece que a ilha é muito longe da costa! Nossa! É só continuar indo reto! E se a gente continuar reto por dias ou por horas? A gente tem sede e fome? Acho que a gente não tem muita escolha né? Ai! Ok, ok! Essa neva é gigante! Não tem fim não! Não sei! Oh! Galera! Ah! É impressão minha ou a gente tá mais perto da água? Pera aí, se é verdade! Ah, cara! Ah não! Como você tá afundando o barco? Tá afundando o barco! Ah! Ele tá afundando mesmo! Caraca! O JV projetou só pra três pessoas né? Aqui tem quatro! Ah, céu! Droga! A gente vai ter que parar aqui naquela ilha ali! Vai, vai! Que ilha? Não consigo ver nada! Não consigo ver nada! A gente não pode parar nessa ilha! Os policiais vão achar a gente uma hora! Vocês tão loucos! Não! É a única escolha! Você quer fazer o que? Bobão! É o seguinte! Você vai pular! Agora! Pula no marco! Caramba! O que aconteceu com o barco? O que aconteceu com o barco? Quebrou né? O gênio! O barco tá meio estragado mesmo! Ata calagem! Ai droga! A gente tá nessa ilha deserta e agora o que a gente vai fazer nisso aqui? Caramba hein céu! Que ideia de gênio hein! Tinha que ser você mesmo! Dê de gênio é vocês! Como eu ia saber? Como eu ia saber que o barco não suportava quatro pessoas? Como? Ai droga! Pelo menos a gente tem a ilha! Iguaxirinho o que a gente vai fazer? Já que você descobriu! Você tem como consertar essa ilha? É o seguinte! Essa ilha aqui é próxima demais a Alcatraz! Então! A gente precisa achar um lugar pra esconder! Porque a polícia com certeza vai notar nossa ausência e vai procurar pela gente pelos redores! A gente precisa dar um jeito de fugir daqui! Antes que isso aconteça! Eu consigo! Consertar o barco! Consigo! Eu consigo! Só que vai demorar um pouco! Como? Você consegue? Porque você consegue? Como assim? Eu consigo! Eu consigo! Só confio! Por que? Eu era engenheiro! Eu era engenheiro! Eu era engenheiro! Você não tá tentando me enganar de novo né? Não! Você não tá tentando me enganar de novo eu gostei! Não! Não tô enganando! Não tem mais ninguém pra me segurar! Não tem mais guarda! Pra que que eu ia enganar? Eu também quero fugir ou inteligência? Pera aí! Não mata ele! Vamos calmar ele! Não tem ninguém aqui! Como que a gente vai trapacear o outro? A gente tá numa ilha deserta! Não é como se a gente fosse enganar alguém aqui! Tá todo mundo vendo todo mundo a todo momento! O lugar é pequeno! A gente só tem que descansar um pouco porque... Mas... Sim! A gente precisa também achar um abrigo! Porque com certeza os policiais vão passar aqui de helicóptero procurando a gente! A gente tem que meio que esconder a jangada também! Tem que dar um jeito nesse... Escrever! Esconder a jangada e falar quebrar ela não tem como! Mais ou menos! Pra gente conseguir consertar, Guaxinim! Você! Quanto tempo? Quanto tempo? Bora que fica pronto! Não sei! Eu tenho que ver os materiais que faltam! Eu não vi a jangada como... Onde que tá quebrada e... Por que que você tá me fazendo essa pergunta? Você não tem direito de falar nada! Você não tem direito de falar nada! Eu tenho arma aqui! Você não tem nada! É o seguinte! Vocês vão consertar essa aqui e eu vou embora! Entenderam? Eu vou embora! Ponto final! Você vai consertar e eu vou embora! Tá bom! Tá bom! Entendi! Porque você vai embora! Todo mundo vai embora! Não é só você que vai embora! Calma! Só concorda com ele! Concorda! Que teimoso do caramba! Ok! Você vai embora! Eu vou achar algum lugar pra ficar nessa ilha! E eu quero esse barco pronto! O mais rápido possível! Entendeu, Guaxinim? O mais rápido! Ok! Vai lá! Vai lá arrumar um lugar pra gente ficar! É o seguinte galera! Agora ferrou! A gente tá numa ilha! Um céu! É o seguinte! Eu vou fazer o que eu prometi pra ele! Vou consertar o barco! Só que eu não quero fugir com ele não! Ninguém quer! Ninguém quer! Ninguém quer! A gente tem que dar um jeito de deixar ele aqui na ilha! Só que ele é muito esperto! Calma! E deixar ele! Abandonar ele! E deixar a gente aqui? Então! Esse é o problema! A gente tem que pensar juntos! Porque eu também não sei! Eu tô... Porque esse... Isso aconteceu de repente! Eu não sei! Eu ainda não planejei nada! Eu... Tudo era na mão do JV! E isso... Não tava no plano! Ó! Eu tive uma ideia! A gente tem que se manter sempre útil pro céu! Senão ele vai matar a gente! Então Guaxinim tá sendo muito útil nesse atual momento! O céu não sabe... É... Velejar! Né? Então... Ele precisa do Mike! E você vai consertar o barco! Ele precisa de você! Eu que sou o problema! Eu sou meio descartável! Então se ele quiser ele pode matar a qualquer momento! Ó! Aqui na ilha a gente vai precisar de fazer muita coisa em equipe! Porque a gente precisa de alimento! A gente precisa de um lugar pra ficar! Ele tá procurando! Então... Eu acho melhor você procurar alimento! Alguma coisa assim! Sei lá! Porque... O Mike pode ajudar! Porque a gente não vai precisar velejar ainda! Porque a gente tá no meio de uma ilha! Então... Cada um fazendo a sua parte! E sobrevivendo! E só não deixa o céu louco! Porque... A gente tá numa ilha com ele! Ele já era louco na prisão! Pronto! Colocou! Coloquei! Coloquei! Ok! Vocês acham que esse lugar aqui é realmente um bom escolher esse barco? Eu não sei! Mas... Acho que se passar algum helicóptero aqui provavelmente não vai ver! Então tá tranquilo! Vamo botar buraco logo! Vem! A prisão da inteira tá atrás da gente nesse exato momento! Todo mundo tá... Nossa! Que da hora! Tá todo mundo todo da gente! E o melhor! O que? Depois eles me chamam de maluco! Não é da hora! Ok! Você tá brincando! Que isso aqui que é o buraco né seu? A gente tá trabalhando duro! Ué! Amigo! A arma aqui tá comigo! Ou você faz o comando ou você! Ah! Entendi! 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 Ok! É o seguinte! Quanto tempo pra esse barco ficar pronto uma vez? Ai! Ó! Eu observei os estragos do barco e... Mais ou menos se... Se der tudo certo uns dois dias! Que? Dois dias? Cê tá louco! Não! Isso aqui é o louco aqui né amigo! Eu só tô fazendo o que você me pediu! Não sou louco! Eu não sou louco! É o seguinte! Como a gente vai conseguir alimento pra dois dias? Cê tá maluco? Cê tá maluco! Não tem alimento! Eu já olhei! Eu já olhei! Eu olhei galera! Não tem alimento! A única coisa que tem é coco! Só que o céu! Não empresta a faca! Não importa! É o seguinte! Se precisar de alimento! Olhando pro Mike aqui! Até que ele ia! Não! Sai fora! Cê tá maluco! Cê tá doido! Com vocês! É o seguinte! Eu vou dormir aqui! Boa noite! Ou não! Ah! Muito engraçado esse céu! Uh! Vem aqui Mike! Não! Vou falar uma coisa! Ok! Eu posso consertar o barco! Mas... Ainda não tem espaço pra quatro pessoas não! E o que que você fez então? Não sei! A gente tem que dar um jeito! Ai meu Deus! Ah! Quer dizer que então não vai ter espaço pra quatro pessoas né? Eu vou fazer uma brincadeira! É o seguinte! Eu vou levar dois de vocês comigo! Mas um vai ficar! Vou deixar vocês escolherem quem vai morrer! Vai ser divertido! Boa noite! Ah! Meu Deus! Meu Deus!